Oh, 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 tô na boa 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 Com Jesus eu sempre tô na boa Tenho a certeza que ele está comigo Eu vou seguindo seus passos E nunca olho para trás Com Jesus eu sempre tô na boa Tenho a certeza que ele está comigo Eu vou seguindo seus passos E nunca olho para trás Oh, 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 tô na boa Oh, 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 tô na boa Oh, 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 tô na boa Oh, 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 tô na boa Se alguma coisa me perturba No nome de Jesus eu digo sai, sai, sai O mal pra mim não faz careta Eu pertenço ao rei Jesus Se alguma coisa me perturba No nome de Jesus eu digo sai, sai, sai O mal pra mim não faz careta não Eu pertenço ao rei Jesus Tô na boa, vou na boa, sigo numa boa Seja aqui no RJ, tô na terra até garoa Sabe como é, pago preço pra ficar de pé Mal nenhum no mundo consegue fazer da marcha ré Pra frente avante, firme, forte, confiante Eu sigo, firme na rocha, tenho Jesus Cristo como amigo Então seja como for, então seja onde for Eu tô na boa, no estreito, nego, então demorou Eu tô na boa, tranquilo, vou sem estresse Ei você que anda por aí perdido Se liga na ideia que eu vou te mandar Jesus eu com a minha verdade e a vida Tome logo a decisão Ei você que anda por aí perdido Se liga na ideia que eu vou te mandar Jesus eu com a minha verdade e a vida Tome logo a decisão Oh, 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 ô Tô na boa Eu tô na boa, sim Com meu Jesus Eu tô na boa, na boa, com meu Jesus Uh, oh, oh, tô na boa Eu tô na boa, com esse velho Eu tô, oh, oh, tô na boa Eu tô na boa sim Eu tô na boa, tranquilo, Eliton, esse cara Eu tô na boa, eu tô na boa sim Eu tô na boa sim Eu tô na boa Eu tô na boa Eu tô na boa